Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite Igor Zanaldi lançou os novos desafios da semana 4 do passe de batalha Então já vamos começar aqui dando algumas dicas, beleza? Bom, o primeiro desafio é para você causar dano a oponentes com rifles de assalto, ok? Você tem que causar mil de dano, você não precisa eliminar, é só causar dano, ok? E essa missão você ganha 5 estrelas de categoria A segunda é para você achar baús em Bosque Lamorioso Que fica lá naquele canto lá no labirinto da florestona do mapa Você tem que achar 7 baús lá, você tem que abrir os baús, certo? Não é só ver o baú e tá GG, não Você tem que abrir o baú, tá? 7 baús aí no Bosque Lamorioso Essa missão agora no começo vai ser chatinha Porque geral vai tá caindo lá e se matando, pegando baú Então eu recomendo você esperar um pouco até pra fazer essa missão Se você não quiser morrer logo de cara Porque vai ter muita gente caindo lá logo no começo, né? A terceira missão é para você achar 7 caixas de munição na mesma partida Então você tem que abrir 7 caixas aí de munição numa partida só, ok? Essa aqui não é tão difícil assim É só você prestar atenção aí nas caixas de munição Que você já completa em uma partida tranquilamente E a última missão que você ganha 5 estrelas de categoria É para você visitar o centro de diferentes círculos de tempestade na mesma partida Ou seja, você tem que ficar próximo ao centro da safe De 3 safes diferentes, né? Na mesma partida Essa missão não é tão fácil assim Porque você tem que viver até o final basicamente Porque 3 safes é quase até o final da partida É top 10 praticamente Então você tem que ficar mais ou menos no meio aí Da safe zone 3 vezes, né? Na mesma partida Agora vindo aqui para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria Ou seja, uma categoria para cada missão que eu vou falar agora A primeira é para você vasculhar entre um banco, um caminhão de sorvete e um helicóptero Essa recompensa fica lá no Lamaçal Nebuloso Na posição I9 do mapa Eu vou estar mostrando aí o vídeo para vocês, né? Fica lá no meio do Lamaçal É só você chegar lá, pegar a recompensa E GG já ganha uma categoria de graça aí no passe de batalha Lembrando que você não pode, tipo, ir em uma partida Pegar essa recompensa e se quitar Se você quitar, não conta Você tem que se matar, tá ligado? Pelo menos para contar A segunda missão que você ganha uma categoria no passe de batalha É para você eliminar oponentes na armadilha Um oponente Essa aqui, mano, eu acho que vai estar um pouco difícil Já que a armadilha foi nerfada, né? Ela só estava causando 75 de dano Eu recomendo a você cair em torres tortas E tentar matar em torres tortas na armadilha Porque é o local mais fácil, eu acho, de matar oponentes na trap, tá ligado? Então, eu recomendo você cair lá Se você quiser resolver essa missão de uma vez por todas E a última missão da quarta semana aí do passe de batalha É para você eliminar oponentes lá nas margens de Snobbers, né? Que fica no oeste do mapa, aquelas mansões gigantes Você tem que eliminar três oponentes Essa aqui eu recomendo você fazer agora, nesse começo Porque geral vai estar caindo lá também para se matar Então, você pode resolver tranquilamente nessa semana já, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Dando algumas dicas, pequenas dicas, né? Mas que eu acho que vai ajudar muita gente, ok? E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like Porque não custa nada me ajudar muito, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo, valeu E eu fui! Tchau, tchau, tchau!